E aí Mostra da frente Mostra da frente Virem, eu tenho que vir, né? Pra mim Ei, ela e o outro a brincar E aí Eu vou botar a clů får até vir E aí Eu vou botar a CNC Agora eu vou botar aоры Aqui está o meu Du dito Obrigado.